Boa bola, olha o Palmeiras na cara do gol, pode fazer a bola batida, pega Felipe! Boa bola, olha o Palmeiras na cidade Boa bola, olha o Palmeiras na cidade Para o mail, olha o Palmeiras na cidade Ele é o Palmeiras na cidade Uma saída de Uno, para o Palmeiras na cidade Escuta um Palmeiras na cidade Amém. 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 Amém.